e olha só pessoal que maravilha tô aqui no moda calçadão miguel arraes pessoal toda vez eu me rolo é setor verde aqui peço a vocês escrevam michael santa cruz toda mercadoria do moda assim você encontra lá mas aqui fornecedor do calçadão só aqui vocês vão encontrar nesse canal deixa comentar aí pessoal olha só a mercadoria aqui pessoal aqui é voltado ao público feminino shorts jeans com lycra e também pessoal tem um sei lá que cinco cento vou mostrar pra vocês aqui a diferença olha só que lindo aqui é só as estampas diferenciadas aquelas que o botão na frente ali no lugar do zip olha só que lindo espetáculo coisa boa mesmo só que lindo pessoal olha só e o pressão aqui é ótimo pessoal pressão é ótimo e os modelos são diferenciados para mostrar vocês olha só que espetáculo aqui olha só o design também pessoal mostra vocês tem a frente e tem aqui atrás como vocês podem ver duas costuras muito bem trabalhado aqui coisa boa aqui a gente tem um jeans aqui continua em duas costuras olha só um espetáculo coisa boa pessoal aqui a gente é marca própria como vocês podem observar olha isso pessoal como é transar aqui é diferente de tudo duas costuras continua bem firme tem esse feito aqui que é um detalhe olha só tem esse que é esse fichadinho aqui o que é um jeans coisa linda pessoal olha só duas costuras muito bem costurado resumindo diferenciado preço bom e ótimo o preço ó e também vou postar para vocês aqui olha só olha pessoal essa saia aqui o pai é jeans jeans 100% jeans 100% pessoal apenas 25 reais pessoas aqui é preço de atacado coisa linda mesmo olha só como é bem acabado aqui ó duas costuras bem trabalhado a saia aqui atrás tem esse detalhe aqui ó esse outro aqui tem isso aqui ó bem trabalhado entendeu então pessoal coisa boa o pai a numeração deste short 36 ao 44 do 36 ao 44 pessoal esses aqui são com lacra né e só 3 porcento alastando com lacra é isso e também as saias aqui são 100% algo é algodão só só diz né pai pronto agora pai deixa eu entregar excursões faz transportadora também vai também pessoal olha só e o preço para o pessoal ficar ciente a partir de 26 reais até 28 pessoal a mercadoria aqui varia de 26 reais até o 28 tem um modelo diferenciado vai ter um preço diferenciado também vocês sabem pessoal a informação tá aí o preço tá aí então pessoal eu vou passar para vocês aqui a marca da empresa aqui mabele jeans ué pessoal chega lá no estragando a turma vocês vão ver essa mercadoria lá é vocês vão escolher a dentro que quer levar para casa que quer deixar em sua loja a partir dessa expressão tá barato demais e também pessoal que eu passo para vocês aqui é o telefone é vocês vão entrar em contato deixa eu focar aqui rosile e jane delson pessoal 81 nosso pernambuco 9 na frente 93 20 86 28 o segundo número pessoal 93 53 é 8705 que quiser vem aqui no setor físico é calçadão ligue a racha como todo mundo conhece setor verde rua ó o banco aqui o box é 86 e 87 pessoal tá aí a informação para quem comprar através desse canal descobriu através desse canal repete novamente para ligar o cara em nossos fornecedores pessoal leva essa mercadoria monta tua loja dentro do dinheiro ajuda a tua comunidade e liga pra gente não porque aqui a gente é fábrica olha pessoal tem um vídeo aí mostrando as excursões com certeza vocês vão identificar aquela que tem sua cidade e o seu endereço então entre em contato com ela e a linha fornecedor a excursão então é isso aí tomo junto olha só pessoal que coisa mais linda aqui espetáculo e aí e aí